Eu acionei geral, botei o radinho pra falar e recado lá no face Porque nós puxa o bonde, não importa pra onde, baile funk ou na rave Eu quero fazer história, ter motivos da minha vida para sempre me lembrar E amanhã postar no Facebook, para as fotos e ver quem curte e as novinha comentar Eu fui, se você não foi, eu tava lá, se você não foi, eu tava lá E você não foi, perdeu, a vida é curta, aproveite e faça como eu E aí Marquinho, qual é? E o baile hoje? Tava lotadão? Caralho, baile cheio, ó, budogue, não foi não, moleque Fiquei em casa Eu fui Se você não foi, eu tava lá, se você não foi, eu tava lá E você não foi, perdeu, a vida é curta, aproveite e faça como eu Eu acionei geral, botei o radinho pra falar e recado lá no face Porque nós puxa o bonde, não importa pra onde, baile funk ou na rave Eu quero fazer história, ter motivos da minha vida para sempre me lembrar E amanhã postar no Facebook, para as fotos e ver quem curte e as novinha comentar Eu fui O seu tempo é curta, tem que aproveitar, o relógio da vida, ele nunca vai parar Minha vida é assim, um dia melhor que o outro E o que eu passo de ruim, Deus me dá em dobro Prefiro é ser assim, com um sorriso na cara Porque se eu tô feliz, a inveja não me abala Já fiz um bonde, já fiz um bonde, já fiz um bonde todo Já fiz um bonde, já fiz um bonde todo